E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Queria pedir só o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando aquele sino de notificação também pra não perder nada, nem um vídeo novo aqui, belezinha? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo da bola. Agora, além de tudo, o OneFootball também está transmitindo a Bundesliga e isso, gente, é sensacional. Então o aplicativo está mais que completo, trazendo informações do dia a dia do seu clube do coração, você pode acompanhar também transações de jogadores, acompanhar todos os campeonatos que o seu clube está participando. Então o aplicativo é totalmente gratuito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e não percam mais tempo e corram pra baixar, belezinha? Pois bem, gente, eu nem sei aonde que eu vou encaixar esse vídeo aqui, mas vamos lá, vou encaixar porque eu já tinha gravado um vídeo, já tinha editado, já estava postando pra vocês porque até então o jogo aconteceria amanhã, né? Mas vou dar um jeito aqui porque além desse jogo aí adiado entre Palmeiras e Flamengo, eu também falei de outros assuntos, então vou tentar encaixar aqui pra ficar apenas em um vídeo só pra vocês, mas que é revoltante e é, inclusive eu estou toda feliz no começo do vídeo aí, é porque eu já tinha gravado antes de saber dessa informação aí, que o jogo acaba de ser adiado e ó, parabéns Flamengo, conseguiu! Vocês são foda mesmo, né? Vocês conseguiram tanto que vocês queriam. Pois bem, gente, então vamos lá, essas coisas que desanimam, sabia? De torcer, por quê? Porque um clube é beneficiado, o outro não, né? Uma vida vale mais que a outra, um jogo vale mais que o outro, um clube vale mais que o outro e essas coisas realmente, gente, deixam a gente desanimados, tristes, tristes, de verdade, tristes. Eu tô até sem palavras porque eu fui pega de surpresa, inclusive eu tinha falado no vídeo que o Patrick de Paula ia estar disponível pro jogo de amanhã e tal, então realmente eu fui pega de surpresa, gente, não esperava que esse jogo seria anulado, apesar de que no vídeo que eu gravei, teve uma partezinha que eu falei, né? Eu só acredito mesmo quando a bola rolar, o juiz apitar, porque tudo pode acontecer e parece que o sindicato do Rio de Janeiro aí concedeu a anulação desse jogo, meu celular tá até apitando aqui, desculpa, esqueci de colocar no vibra, concedeu aí o adiamento dessa partida, alegando que pode correr risco para os jogadores do Palmeiras. Bom, se eu sou o presidente do Goiás e do Atlético, eu pediria, entraria hoje mesmo com a anulação da partida no qual eles jogaram, né, com mais de 15 desfalques do Goiás, acho que foi isso, 15, 16 desfalques. Se eu sou o presidente desses clubes, eu também entro com o pedido de anulação da partida, só porque se é justo para um, é justo para o outro. E o Flamengo acaba de abrir precedentes aí para que aconteça outras e outras vezes quando o time todo estiver infectado. Não vou julgar, não sei, né, como pegaram o Covid, porque infelizmente todos nós estamos aí expostos a pegar, mas para quem tirou foto dentro do avião todo mundo sem máscara e o coitado do fotógrafo ainda que foi demitido, né, vai esperar o quê desse time? Vai esperar o quê da instituição Flamengo, dos seus presidentes? Enfim, eles conseguem tudo o que eles querem, porque, gente, o bastidor ali do futebol manda. E quem me falou que realmente se eu soubesse o que acontecia ali entre, dentro, né, atrás do que é o futebol jogado ali nas quatro linhas, eu com certeza não torceria, acho que quem me falou isso estava com total razão, porque essas coisas desanimam, assim. Não estou desejando mal para os jogadores do Flamengo, quero que se recuperem, desejo boa sorte para eles, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se tinha jogadores disponíveis, disponíveis para jogar, tinham que jogar contra o Palmeiras, porque todos eles iriam fazer testes, o time do Palmeiras também, né, passaria por testes, enfim. Mais uma vergonha, esse daí é o futebol brasileiro. O clube que briga, que implora para que volte o futebol, que volta antes sem autorização, que implora por torcida, é o clube agora que conseguiu a anulação dessa partida entre Flamengo e Palmeiras amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria muito saber a opinião de vocês, porque a opinião de vocês aqui é que conta. E é isso, gente. Tenho mais nada para falar. Vou deixar agora o finalzinho do vídeo aqui da informação sobre o Borja, tá? Então assistam aí e até o próximo vídeo. Amanhã não vai ter pós-jogo, né? E o último assunto seria sobre uma negociação envolvendo o Borja, né? Porque o que acontece? O Borja vai voltar para o Palmeiras, deveria voltar para o Palmeiras no final do ano, porque o Júnior Barranquilha já falou que não vai poder ficar com ele, né? Então ele teria que retornar ao Palmeiras e já tem um clube interessado nele. Também seria por empréstimo e esse clube, gente, é o Besiktas, acho que eu falei certo, né? Seria por empréstimo e até porque no meio do ano que vem ele já pode estar assinando um pré-contrato aí com qualquer clube. Eu prefiro que ele seja negociado. Eu vi muita gente falando, ah, ele pode vir para ser reserva do Luiz Adriano. Não, não acho. Não acho mesmo. Eu acho que o momento do Borja aqui no Palmeiras já passou. Apesar de que eu tenho muita gente ainda que gosta do Borja, a respeito da sua opinião. Mas eu acho que não deu certo, não deu certo com nenhum treinador. Ou será que todos os treinadores treinaram o Borja errado ali, né? Ou, sei lá, se realmente faltava aquele jogador que eu falei para vocês, aquele meia para deixar o Borja mesmo ali só para fazer gols. Porque o Luiz Adriano é um tipo de centroavante que sai, que busca jogo. Ele não fica só esperando a bola no pé dentro da área. O Borja já é esse tipo de jogador, né? E que muitas vezes, além de ser esse tipo de jogador, ainda não conseguia dominar a bola. Não sei se era nervosismo, porque a torcida acabou colocando uma pressão muito, né? Muito grande em cima dele, porque ele veio com todo aquele status que seria um jogadorzaço. A torcida foi buscar ele no ombro, né? Então, talvez tenha todos esses fatores aí, tenha influenciado para que o Borja não desse certo no Palmeiras. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui hoje. Belezinha? A gente se vê, então. Até mais e avante palestra!